Oi minha cheirosa, eu vim ensinar hoje como fazer um porta-retrato usando um calendário. E este calendário aqui, eu acredito que muita gente tem em casa, olha, ele já é antigo, ele é de 2015. Então, vamos aprender hoje como fazer um porta-retrato usando este calendário. Olha meninas, eu vou dizer aqui o que foi que eu já fiz. Eu peguei um pedaço de papelão, tirei a medida daqui desta parte, cobri com folha de papel chamex, tirei a medida daqui, tirei daqui do fundo. Depois que eu cobri o papelão, eu colei aqui e colei nessa parte daqui e aqui, para que ficasse forte assim, olha, para que ficasse firme a base. Que isso aqui no caso se torna a base do porta-retrato. Depois eu cobri com folha de papel chamex, todas as folhinhas do calendário, olha, todas as folhinhas foram cobertas. Depois que eu cobri, aí agora eu posso começar a trabalhar nesta parte, onde vai ser feito o nosso porta-retrato. Como modelo, eu já fiz uma parte aqui, olha só. Eu fiz com EVA, esse EVA é aquele que tem glitter, né? E a foto, ela entra aqui, olha. Viu? Então, como foi que eu fiz isso aqui? Vou mostrar para vocês. Eu peguei o EVA, esse aqui é um dourado. Bora supor que eu vou fazer nessa medida aqui, olha. Aí, eu tenho que tirar a medida e eu já fiz isso, já tirei a medida aqui. Aí, eu recortei. Depois que eu recortei, essa parte aqui, onde já está marcada, é onde eu coloquei a foto, medir tudo direitinho. Depois que eu fiz a medida da foto, eu dobro aqui o EVA e eu vou recortar. Vou mostrar para vocês aqui. É muito simples, muito fácil de fazer esse porta-retrato. Não tem problema nenhum. Mesmo uma pessoa que seja muito difícil para aprender, tem meninas que é muito complicado para ela aprender a fazer qualquer coisinha assim que a gente esteja ensinando, né? Mas esse aqui não é complicado. Ó, recortou aqui. Você aqui, olha, vai ter a base já para colocar a foto. Deixa eu afastar as coisas daqui. Aí, você vai colar essa basinha aqui. Depois que você colou, você vai colar essa parte aqui embaixo e aqui. Aqui você não vai colar, porque a foto, ela vai ter que entrar aqui, olha. Ela vai ter que entrar aqui, tá? Daqui a pouco eu volto. Olha, minha cheirosa, voltei e vim mostrar para vocês aqui. Esse aqui eu deixei em branco, que é para vocês verem como ficou a base. Olha, foi colocado o papelão, todo cobertinho, como eu já expliquei. E aqui foi onde eu fiz a decoraçãozinha, ó. Nas folhas que, no caso, seria as folhas do calendário. E aí, eu usei aqui, ó, para colocar outras fotos. Eu usei EVA com glitter. Aqui. Você pode decorar de toda forma. No lugar de colocar essas bolinhas que eu fiz com o próprio EVA, você pode colocar miçangas, pedras. E fica lindo de todo jeito. Aqui é outro. Aí, coloca por aqui, ó. Isso aqui é linda, ó. Você pode usar tecido. Aqui também. Olha só. Minha filha, novamente, me atrapalhando. Olha, aqui é linda também. Tá? E fica tudo lindo. Esse aqui também é tecido, que eu usei aqui, com renda. Esse aqui é o glitter prata. Olha como ficou tudo lindo. Olha só. Aqui eu fiz o coração. E aqui foi o primeirinho, no qual eu até mostrei logo no começo do vídeo. E ficou tudo lindo. E tá pronto o nosso porta-retrato. Então, um beijinho. Você que não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, deixa o teu like. Eu tô aqui acompanhada com minha turminha. Tá? E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau. Obrigado.